Olá senhoras e senhores, tudo bem? Aqui é o Tony Ventura, especialista em tecnologia e agora eu quero te mostrar uma ferramenta a título de curiosidade, mas que vai te ajudar a se atualizar tecnologicamente a partir de hoje. É uma das plataformas que eu uso para me atualizar, chamada ProductHunt.com. Todos os dias ela tem novidades de ferramentas de todas as categorias possíveis, só que ferramentas beta, ferramentas 1.0, ferramentas que acabaram de entrar no ar. Uma ideia é uma solução. Algumas tem muitos bugs, muitos problemas, outras funcionam muito bem. E a grande vantagem disso é que você tem uma vantagem competitiva sobre outras pessoas, sobre seus concorrentes, porque você já conhece a ferramenta primeiro pelo ProductHunt, onde ninguém conhece esse site, você entra primeiro lá e conhece a ferramenta e você pode usar essa solução antes dos outros, trazendo aí muitas vezes o melhor resultado para você. Por você conhecer a tecnologia antes e estar atualizado tecnologicamente, você tem grandes vantagens competitivas. E esse site aqui é perfeito para isso, ProductHunt. Lembrando que muitas ferramentas podem ter problemas aqui de estrutura, porque estão começando, estão na versão 1.0 ainda, tem bugs e tudo mais. Só que várias delas você pode encontrar como joias raras e ferramentas que entregam a solução perfeita para você e muitas vezes de graça, porque a ferramenta está começando e quer captar mais pessoas no mercado para usar. Tá bom? Vamos dar uma olhada na ferramenta junto? ProductHunt.com Entre no Google e escreva ProductHunt. Normalmente é o primeiro endereço que aparece, ProductHunt.com Você vai entrar nesse site e o site consegue mostrar para você várias startups, soluções, ideias que já estão funcionando só que ainda estão em fase de teste. Porém, já funcionam. Várias delas já funcionam como solução para muita gente. E aqui toda semana às vezes até todo dia tem novas soluções e novas startups aqui. E é uma das fontes que eu uso para me atualizar tecnologicamente. ProductHunt.com Como eu falei, são ferramentas novas que ainda estão começando no mercado. Então, você pode encontrar alguns bugs, alguns erros, algumas coisas que não funcionam bem. Mas é muito bacana porque de vez em quando você encontra algumas joias raras aqui que podem te ajudar muito e que outras pessoas não conhecem ainda. Tem ferramentas de todo tipo de categoria. Mas se você quiser uma com foco educacional é só você escrever em inglês Educational e dar um Enter. E aí vão aparecer ferramentas com foco de educação. Tem 2.400 ferramentas registradas nesse site com foco de educação. Bastante coisa. E quem sabe você não encontra algo interessante para você. Você também pode escrever apenas a palavra Edu ou palavras que tenham referência à educação que possam te ajudar. Vamos supor que você queira algo para seus alunos terem mais atenção nas aulas. Então, você coloca alguma coisa relacionada à Attention aqui em cima e vê se tem alguma ferramenta que te ajude com foco em atenção. E por aí vai. Depois disso, basta clicar na ferramenta que você mais gostou e vê o site da ferramenta vê o vídeo vê fotos vê os comentários das pessoas. Como eu falei caso você não saiba inglês clique com o botão direito no mouse no navegador Google Chrome traduzir para português que isso aqui pode te ajudar bastante. Para você que não entende bem de inglês. Tá bom? Espero que você tenha gostado do Product Hunt essa é uma ferramenta mais a título de curiosidade e para te ajudar agora você se atualizar tecnologicamente daqui para frente. Combinado? Forte abraço e até mais. Tchau.